Ei, rapaz! Olha o troco aí! A dancinha do verão, hein! Vamos lá! Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia, top no faredão Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no faredão Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar, criança, homem e mulher Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar, criança, homem e mulher Esse passo é gostoso e é muito facinho Olha a cabeça, cintura, joelho, ombrião Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, joelho, ombrião Quero ver todo mundo no facinho Cabeça, cintura, joelho, ombrião Quero ver todo mundo no facinho Vou chamar ele, o gigante, Léo Santana Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Chegou, chegou a nova dança do verão Pra tocar na academia e também no paredão Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Essa dança é muito fácil, só não dança quem não quer Pode dançar criança, homem e mulher Esse passeio gostamos e é muito fácil Cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no facinho Ei, Mário Brasil, chama! Cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no facinho Quero ver, valeu, valeu, valeu Olha a cabeça, cintura, joelho, ombrinho Quero ver todo mundo no facinho Quero ver todo mundo no facinho Esse passeio é gostoso e é muito facinho